Você falou de máscara de solda, existem muitos soldadores que não utilizam máscara de solda? Olha só, cara. Cara, eu acho que todo soldador tem um trauma com isso, né? Vamos lá, até pouco tempo atrás, vamos, seis, sete anos atrás, eu não usava máscara de solda. Tá bem, cara. Eu deixava o olho assim, soldava, a gente pelava, cara. Eu tenho máscara de solda. Tem muito, não. De queimadura do rosto. É, mas é... A brasileira é bem louco mesmo, é bem suicida mesmo. Entendeu? E aí, com o tempo, você começa a ver, você começa a ter contato, a estudar, a entender, tá? Qual que é, o que vai te prejudicar no futuro. GPI básico que precisa usar, ô, Billy? Tem a máscara de solda, a mental é importante. Raspa, você tá todo protegido, seu corpo inteiro protegido. Máscara. Por quê? A solda, ele mete dois raios, ultravioleta e infravermelha. É extremamente prejudicial pra saúde do ser humano. E às vezes a gente não tá habituado com isso, não tem muito conhecimento e vai no olho aqui, né? A gente, cara, é um negócio que não vai te prejudicar agora, mas vai te prejudicar futuramente. Vamos colocar assim, a vida útil do ser humano. Você começa a perder por aí. Vamos supor que vai viver até os 80 anos ali tranquilamente. Não vai. Vai perder alguns anos de idade aí. Então, por isso que tem que se proteger. Tem que ter a máscara automática ali, a máscara de proteção. Precisa ter todos os aventais ali tampando o corpo inteiro, porque se não esse raio ele vai influenciar. É bom que deixa o soldador até mais bonito, né? Tampa feiura toda assim. Já pra mim, já é difícil usar todos os equipamentos de proteção, tá? Porque eu trabalho, às vezes, dentro do carro, trabalho em coisa. Então, a gente acaba optando pela máscara e a luva. E aí também a cor da camisa que você tá usando, tá? A cor da roupa que você usa, influencia. Normalmente, eu vou usar um preto ou um azul que vai absorver um pouco essa luz. Tá? Então, tá aí. Ah, tem disso? Tem, tem. Tem, tem. Você fala que tem que ser uma cor mais escura. É isso? Jogando próximo da outra violeta ali, você joga um pouquinho. E o preto que absorve, né? Absolve a luz. Absolve a luz. Então, é bom ser por isso. Você vai ver muito, na maioria das oficinas, a gente usa de preto. A gente usa de trabalhar roupa preta ou azul. Ah, não sabia disso, não. Soldagem do inox. A máquina é azul, né? Já aproveita a máquina de azul, né? Soldagem do inox, por exemplo. Durante a soldagem do inox, o gás produzido ali, ele chama cromo hexavalente. Isso aí é extremamente prejudicial na respiração. Perigoso dar câncer ali, vai dar câncer futuramente. Então, a máscara respiratória... Além da máscara de solda, a máscara é respiratória. Ela tem um respirador aqui, você pega o filtro aqui atrás, bem longe. É isso, é claro. É um soldador que trabalha o dia inteiro naquilo. Não é que você vai soldar uma vez lá, focado na guerra. É isso. Foi por isso que eu falei, que a gente solda muito pouco o tempo. Então, a gente não precisa tanto. Agora, se você for soldar igual, você está soldando ali, derretendo o eletrodo revestido, você está trabalhando no navio, você está trabalhando em coisa. Que é o dia inteiro, seis horas, né? Que é o máximo que um soldador é para trabalhar por dia. São seis horas. Se eu não me engano, é isso mesmo. Eu não vou saber dizer o certo agora, mas eu acho que a salubridade... Exatamente, salubridade é esse equipamento que você tem que usar. Imagina lá, no Nordeste, você com suas roupas todas de couro, de raspa de couro, máscara dentro de uma tubulação soldada. Então, é bem interessante. Você trabalhou na Volkswagen? Na Fiat. Na Fiat. E tinha uma rigidez de EPI na época, não? Na época era 1900 e alguma coisa, não é? Não, não. Aí você pegou mais depois de 2010 para cá, que... Começou a vir as normas, tudo lá. Mas antes, eu tenho uma perda severa de audição, porque eu não trabalhava com protetor. Ah, hoje? Hoje você tem consequências. Eu tenho uma perda severa nos dois ouvidos. Não, aí você não falou nada. Eu só brincando. Eu só te testando. E o Rafa, aproveitando... Agudo, eu não escuto. Ah, é? Então, agudo, nada. Mas só de um lado. Dos dois. Caraca. Então, auricular... A auricular seria importante também? Ah, sim, é. Além disso tudo. Agora eu uso direto. Senão eu já estava totalmente tudo. Não. Mas é importante. Muito importante.